Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, mais um tutorial E o tutorial de hoje pessoal, eu vou ensinar para vocês aí a como baixar a ISO original do Windows 10 Original diretamente do site da Microsoft A Microsoft nos disponibiliza pessoal a ISO do Windows 10 original Então, eu vou ensinar para vocês aí de uma forma bem simples, fácil e rápido Para você estar baixando aí a sua ISO original do Windows 10 Antes da gente começar o vídeo pessoal, eu só peço a vocês que vocês se inscrevam no canal Deixem o like aí e comentem aí, se você gostou, você pode estar comentando aí Então, já vamos para o vídeo aí Lembrando que o Windows 10 é a versão mais nova Aí a gente vai estar baixando, eu vou estar ensinando vocês a baixar Vamos para o primeiro passo Primeiro passo pessoal, você vai abrir o seu navegador E no seu navegador aí, na barra de endereço aqui, você vai entrar no Google Entrando no Google aqui ó Entrando no Google, você vai digitar Baixar o Windows 10 Aqui ó, baixar o Windows 10 Nessa primeira opção Aí você vai clicar aqui nessa primeira opção Aqui é o site da Microsoft A gente vai entrar no site da Microsoft Tá dizendo aqui, baixar a imagem de disco do Windows 10 ISO Você clicou aqui Vai abrir o site Nós estamos no site aqui Você pode observar que é a atualização mais nova aqui É a versão mais nova, atualizada do Windows 10 É original, diretamente do site E aqui você pode observar que nós temos aqui ó Duas opções Nós temos duas opções aqui ó Temos atualizar agora E temos baixar a ferramenta agora Só que não vamos usar nenhuma dessas duas opções aí Certo? Só você seguir esses passos aí Você não vai ter dificuldade nenhuma Para você estar baixando aí Certo? O que é que você tem que fazer? Tá vendo essa parte aqui É... Azul Essa parte azul Você vai clicar com o botão direito do mouse Em cima dela Certo? E... Clicando com o botão direito do mouse Aqui ó Botão direito do mouse aqui em cima Aqui ó Aí vai aparecer aqui ó Inspecionar Vamos de novo aqui ó Você pode clicar nessa parte branca Ou na parte azul Tanto faz Ó Vou clicar na parte branca E clicar na parte azul Olha só Parte branca e parte azul Tanto faz Certo? É... Vai aparecer esse nome Inspecionar Certo? Se não aparecer o nome Inspecionar Você vai clicar com a setinha para baixo Vai aparecer a última opção Inspecionar Clicando aqui Nessa opção Inspecionar Certo? Inspecionar A última opção Vai aparecer outra janela Né? Ao lado... Ao lado... É... Do lado esquerdo De você direito Né? Do monitor Esse lado aqui ó Certo? Nessa opção aqui Você vai Pessoal Vai clicar E aqui ó Nesse quadrado aqui ó Esse quadrado Certo? Vai clicar nesse quadrado Clicando nesse quadrado É... O cursor do mouse Vai ficar dessa forma aqui ó Vou clicar de novo Se tiver deixe Vai ter que clicar O cursor do mouse Vai ficar assim E não assim Vai ficar com essa bolinha Certo? Então se você clicou E tiver com a setinha Não vai funcionar Vai clicar E vai ficar com essa bolinha Tá vendo? Você tira o cursor do mouse daqui E passa pra cá Você vai ver que vai ficar com a bolinha Ficando com essa bolinha Você vai lá É... No... Na tecla do seu teclado E vai clicar na opção Na tecla F5 Pra poder atualizar Né? A página Vamos clicar Cliquei Cliquei A página foi atualizada Certo? Você vê que A página foi atualizada Você vai fechar aqui No X Fechei no X Aqui também E vai descer Aqui já vai aparecer A opção aqui Né? De seleção Ou seja Pra você selecionar A edição Né? O que é que vamos fazer? Vai clicar aqui Na setinha aqui E aqui já tem O Windows 10 Multi Edition Né? Da ISO Vai escolher essa opção Escolhendo essa opção Você vai aqui Aqui na opção Aqui Confirmar Clicando na opção Confirmar Cliquei na opção Confirmar Ele vai validar Sua solicitação Tá vendo? Nessa segunda janela Aqui ó Tá dizendo Selecione o idioma Do produto Certo? Tá dizendo Você precisará Escolher o mesmo Idioma Né? Quando for instalar O Windows Normal Né? Aqui tá dizendo Escolha um Você vai clicar Na setinha E escolher o seu idioma Qualquer idioma Tem aqui O idioma nosso É o Português Certo? Vamos procurar aqui Português Português Brasil Né? Vou tá clicando aqui Português Brasil E aqui na opção Confirmar Vou clicar na opção Confirmar Vai começar A validar E aqui pessoal Nessa outra janela Aqui ó Escolha Um link abaixo Para iniciar o download Né? Aqui nós temos O 64 bits E o 32 bits Qual a versão Né? Que eu recomendo Para você baixar 64 bits Você vai baixar O 64 bits Né? Você pode ter as duas versões? Pode Né? Mas aqui eu vou escolher aqui A versão 64 bits Aqui tá dizendo Aqui embaixo Aqui ó Olha só Aqui embaixo Tá dizendo aqui ó Link válido Por 24 horas Esse link Válido por 24 horas Beleza? Então é só você clicar aqui ó 64 bits Clicando aqui Ele já vai começar a fazer O download Certo? Aqui você pode observar Que já começou o download É o tamanho Do arquivo Daqui 5 giga Né? 5 giga e 400 mega Certo? E já começou a baixar Então É... Vocês viram aí Que é bem fácil Para você estar baixando Essa versão Original Diretamente do site Da Microsoft E se você gostou Pessoal Se você gostou Deixa o like aí Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Para mais pessoas E até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês Espero que vocês gostaram Aí do vídeo Se você gostou Né? Vai deixando o like aí Compartilhando para outras pessoas Né? Para estar nos ajudando E essas dicas Lembrando que essas dicas São dicas Todas de graça Que eu passo para vocês aqui Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo